E aí pessoal, beleza? Olha aí ó, tive que comprar outra bateria já cedo hoje Vou dar uma partida aqui pra vocês verem Você liga a chave aqui ó, ela não tem força pra rodar o motor Mais um pouquinho, quase que ela pega, mas a bateria não segura mais carga Aí não tem jeito, tem que comprar outra mesmo Então, já fui lá, busquei uma nova, porque não adianta, a bateria ficou e não adianta você ficar carregando Porque não tem jeito não, não presta Mas veja bem, pra vocês trocarem uma bateria aí da sua bomba ou qualquer carro Antes de qualquer coisa, faz uma medição pra ver se realmente é a carga da bateria Que pode ser outra coisa, pode ser motor de partida Se ele tiver ruim também, ela não pega, fica pesado Então, é bom medir Deixa eu ver se eu consigo fazer essa medição sozinho aqui Porque hoje eu não coloquei tripé, coloquei nada Tô segurando a câmera na mão, tá uma bagunça só Vamos ver se eu consigo fazer um jeito aqui pra mim mostrar pra vocês E aí, vocês compram, o ideal é vocês compraram um multímetro desse aqui ó Vocês saem medindo a bateria, a carga Eu dentro da Kombi lá, eu tenho um multímetro que mede a carga da bateria Então eu sei quando ela tá carregada ou não Mas quem não tem aí, vão comprar um multímetro desse E pra quem não conhece o meu canal, tá chegando agora A minha Kombi, é uma Kombi Homer E o nome dela é Kombi Frajola Frajola meu gato Aqui ó, tá marcando 12.55 E a minha Kombi, ela tem duas baterias Ela tem uma que ela roda só as coisas da casa A casa que eu falo é o que tem dentro da Kombi Pia, motorzinho de pia, enfim E a outra tá marcando ó 10.20, quer dizer Ou seja, já não tem carga nenhuma Aí eu já arranquei fora E vamos ver se não é que consegue colocar outra E ela tem que usar 3 chai pra arrancar um parafuso Cada parafuso de uma medida E a bateria que tava lá é essa aqui ó E eu vou colocar essa outra aqui Que ó, dizem que é um pouquinho melhor Mas essas baterias mais inferior aí É um ano de garantia e já era viu Eu acho que eu compro uma que dura mais Aí tem umas marcas boas aí Que eu não faço propaganda Mas tem uma marca boa aí Aí dura bastante Mas essa bateria aqui Você paga barato até um ano Vamos dar partida aqui Ver se funciona a nossa máquina aqui Aí ó, bateu, pegou Zero bala Bateria nova É outra coisa Relou, pega Outra coisa aqui ó Que é importante vocês terem na Kombi No caso desse aí A partida Pifa em algum lugar Você tem que ter um cabo desse aqui De transferência Pra pegar uma ajuda com um amigo Enfim O pessoal não Ou pra quem entender melhor Fazer uma chupeta O pessoal não gosta que falar Faz uma chupeta aqui Pra ficar meio estranho né Então Eu falo a cabo de transferência E a minha Kombi aqui ó Tem um porta-treco Que eu carrego algumas coisas Alguma chave Que nem o multímetro Fica tudo ali Aí o motorzão funcionando E uma coisa que vocês tem que testar também É o alternador Pra ver se quando a Kombi tá ligada Ela tá passando O alternador tá carregando as baterias Vamos ver quanto que tá Se eu consigo aqui de novo Ligar aqui o multímetro Aproveita aí Já Escreve no nosso canal Comenta aí Qualquer dúvida Deixa um like aí Pra você receber todos os vídeos E todo sábado Vai cair um vídeo novo aí Talvez tem vídeo de manutenção Tem uns passeim bacana aí Vai acompanhando o nosso canal Deixa eu ver o quanto que tá dando É difícil de segurar isso aqui Uma mão só É aí que já vai dar um jeito Aqui Ó Então tá carregando Tá com 13.70 Porque ele tá jogando carga Aí vai carregando Quando você tá andando A minha Kombi ela carrega as duas baterias E eu tenho um disjuntor Que eu desligo Quando eu paro eu desligo Pra não ficar gastando as duas Vai ficar carregando Uma só Vamos ver quanto que tá A outra No caso aqui ó Tá carregando só a do carro A outra auxiliar Tá com 12.60 Quer dizer tá Carregada perfeita Pessoal E hoje é só Fique com Deus Até o próximo vídeo